O time da casa abriu o placar com seis minutos de jogo. Luquinhas fugiu pela esquerda para o primeiro do Galo. Ainda na primeira etapa, o segundo do time do Viziense, com o Deilton. O terceiro gol saiu com 12 minutos e 10, com o Anderson Negão. Em um primeiro tempo quente, o Cascavel conseguiu diminuir a diferença, faltando pouco mais de seis minutos para o intervalo. Garcia marcou em uma jogada oportunista e de velocidade. 3 a 1, placar do intervalo. Na etapa complementar, os visitantes pressionaram, mas a equipe da casa conseguiu chegar ao quarto gol, faltando cinco minutos e 45, com o Anderson Negão. Final 4 a 1, dois vizinhos.